Pedro Gonzaga de Oliveira no Lasco Pedro Gonzaga de Oliveira no Lasco, nome DJ Pedro Gonzaga, 29 anos, nascido em Lisboa, mas moro em Aveiro há muitos anos, desde os 5. Gosto de house music, acho que o que mais me caracteriza é mesmo deep house vocal, mais focalizado para as pistas de dança. Durante 8 anos fui residente na Estação da Luz e neste momento trabalho como freelancer. E pronto, basicamente acho que é isso. E aí 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 Música Oh, come on, come on baby 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 Come on baby Come on baby 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 Tchau. 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 que nós temos become full of ourselves e obsessed with ourselves e worshiping ourselves nós temos unintenso made ourselves our own idols não necessariamente é algo que nós intendo mas nós colocamos o centro de tudo que nós pensamos e tudo como é essa situação vai afetar me beneficia como eu vou basicamente reap a harvest do que eu estou fazendo e isso não necessariamente é o assunto que você não tem a place em o centro do que você mas talvez alguém outro se tornou seu idol 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 seu idol seu idol seu idol seu innerhalb Olá, eu sou o Pedro Gonzaga e estou no videocast Geisha. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto